Transcrição e Legendas Pedro Negri Google Play, iTunes, Vivo Play, OiTV, Look Você consegue assistir esse material agora, na sua casa, no conforto do lar, comendo aquela pipoquinha e tomando uma Coca-Cola gerada. Coca-Cola que tem gosto de liberdade. Vai lá, assiste. Coca-Cola que tem gosto de liberdade. Vai lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL